Ave Maria, Virgem do Céu, Santa de Amor, tem em vosso olhar toda a magia, da luz que brilha no olhar do Senhor. Vem a nós a graça que esplende de vós, vem a nós vosso amor. Dai paz, amor, felicidade, aos que na terra caminham ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a Rainha dos Céus, Ave Maria. No horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho, que lhe garante a subsistência, vem ser os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Preparar a própria alma em prece e meditação, antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante míster durante as planações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais, concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. A oração é a luz na alma repetindo, repetindo a luz divina. Controlar as manifestações mediúnicas que veiculam, reprimindo o quanto possível, respirando ofegantes, gemidos, gritos e contrações, batimentos de mãos e pés, ou quaisquer gestos violentos. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se passa, portador. Silenciar qualquer florido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtém. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Extinguir os estados, preocupações e impressões negativas que se relacionam com o tercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o trânsito, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé nacional e pelo deputamento a semelhantes. Quem se propõe avançar no bem deve ouvidar toda a causa de perturbação. Ainda quando provenha de círculos bem intencionais, recusar o tóxico da lisonja, o rastro do orgulho segue a ruína. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como seja a ambição, a ausência da autocrítica, falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que for útil. Pode. Perante a mediunidade, reprimir qualquer iniciativa tende a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser como qualquer outro. Certificaste que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiums são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Por nenhuma razão, elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele. Lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo o bem puro e nobre procede Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros ilimitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Conversar sobre os fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas. Esclarecendo as pinheiras e pedras do ovário humano. Para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17.